Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu já quero convidar a se inscrever aí no canal, já deixa um like no vídeo aí pra você não esquecer. E me siga também lá no Instagram, que eu vou estar deixando aí na tela pra vocês. Por lá vocês acompanham os coloridos, que eu tô sempre postando por lá também. E bom gente, no vídeo de hoje vamos dar continuidade, né, aqui nessa ilustração aqui que a gente tá colorindo. Eu já fiz esse e esse, agora a gente vai tá fazendo esse aqui, tá? Que é essa ilustração grátis aqui da Johanna Basford, né, que é do novo livro dela, na Pequenas Vitórias, né? Como eu ainda não tenho o livro e ela disponibilizou essa ilustração gratuita, eu trouxe aqui pra gente colorir junto. Então, bora lá! E o lápis que eu vou tá utilizando hoje vai ser esse aqui, tá? Três Mega Soft Colo, ele também é de doze cores, tá? E a gente vai fazer essa casinha aqui com essa florzinha super fofinha. Então é isso, gente, bora começar a colorir então. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto